Vamos lá pessoal, bom dia né? Meu nome é Júlio Pinhori, sou de Bauru Sou agente penitenciário, pescador esportivo, integrando a Galera Tucuna Participo dos torneios também, com a equipe Galera Tucuna Vim aqui aproveitando essa parada nas pescarias Com um problema que todos já sabem, por causa do Covid né? Ou esse vírus aí, coronavírus Então a gente deu uma parada, vou fazer um vídeo didático Eu vou mostrar minhas traias, minhas coisas que eu uso na pescaria aí no dia a dia Minha Canga, Boborema, Aracanguá, Aracatuba, Pereira Barreto Nos torneios que eu participo aí Fronteiras, Santa Fé, Mirestrela, Lá do Lar de Itapura, Três Lagoas Eu uso o mesmo material, eu só dei uma reforçada Porque em certos vírus precisa Então aí eu acostumei a usar aqui minha Canga também Não precisa de um material tão pesado, hoje igual o meu Reforçado, quero dizer, mais com a linha né? Do resto a gente consegue usar em qualquer outro rio, lagoa, qualquer coisa Vim aqui ó, vou apresentar aqui o que eu uso Eu uso praticamente dois conjuntos iguais Uma barra Amazon Cash Sumax Uma barra Amazon Cash Sumax Um metro sessenta e oito Dezessete libras Ação média, tá? Uma lubina Carretilha lubina Black Windows Windows DW Recolhimento 8.3 Linha, gente Linha eu uso essa J-Braid Tá? Gosto muito da J-Braid Linha Multi Flu Carbon Flu Carbon Usa Vexter 0.42 aí ó No meu kit Snap Gosto de usar do Asa Snap do Asa, ele aqui de Bauru Depois no link aí a gente vai pôr o Na descrição a gente vai pôr o Contato dele Mas é muito bom esse Snap Se você procurar vídeos no Youtube você vê Óculos, gente Na pescaria tem que ter óculos Óculos Proteção Para os olhos Não é só pra tentar enxergar melhor do que este Não, só não Proteção Para os olhos Enroscou ali ó Na hora que você puxar Enroscou no rádio macaco No qualquer outro negócio Vem com tudo Pega no olho É bom tá usando sempre óculos Boné Esse é o boné nosso A galera do Kukuna Buff Protetor A gente usa Servão Sol Pro sol Não tem nada com Não ganho nada com isso Mas Estou mostrando que eu uso O que eu gosto O que eu acho melhor pra mim Eu uso spray Eu uso protetor solar de spray Sandal Fator 50 Isso aqui eu aprendi com o Celinho Colega meu Muito bom Passa uma vez só no dia Passou de manhã Não preciso passar duas vezes Em outros que eu passo o creme Chega a passar duas vezes Outra coisa gente Pus uma isca aqui ó A bravinha O que eu faço com as minhas iscas Isso eu aprendi Independente de nós for pescar O que acontece Muitas iscas 90% das iscas originais Elas vem com uma garanteia ruim Muito fraca O que a gente faz? Eu troco Coloca essa VMC Gosto 3X Então eu gosto muito delas É a número 6 E a número 4 São as Para a brava X-Rap Para a brava 90% Eu uso a número 4 Para a brava 77% Eu citei a base Já uso a menor A número 6 Pelo caso Eu uso dois kits aqui ó Vou mostrar Dois kits Que eu faço para a hora Entendeu? Dois kits igual Vou com o terceiro Entendeu? Esse mês aí Eu adquiro um Terceiro conjunto igual Praticamente Mais uma varinha aqui É uma de 20 Uma de 17 Vou pegar mais uma de 20 É muito boa Beleza? Ó pessoal Vamos aí ajudar a galera Tocuna aí ó Dá um Vamos inscrever no canal No Youtube Tem Facebook Tem Instagram Dá uma Uma ajuda para a gente lá Se inscreva Compartilhe Dê like Como diz O pessoal Botar para Arrombar essa desgraça Beleza? Valeu Obrigado